Música Colo do papai, pra mamãe almoçar Que que ele fez aí amor? Amor, ele fez um terremoto A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir, com dinheiro ou sem A maior riqueza seja até a gente morre e fica Vou fazer uma franquinha pra proteger aqui o meu neném e o tetê da mãe Vou mostrar pra vocês o truque, ó Quando o meu cabelo tá oleoso, o que que eu faço? Eu prendo só essa partezinha e faço um birotinho aqui Parece que fica super arrumado porque as pontas da gente, geralmente Essa parte do cabelo é mais ressecada A oleosidade fica bem aqui Então você prende, passa um sprayzinho aqui, ó E deixa soltão É um truque, quando não dá tempo de lavar Aqui na doutora Bruna, vou fazer um laser Que é super permitido pra quem tá amamentando A gente faz tudo com muito cuidado Mas pras manchinhas, ó Oi Oi Quem é esse gostoso? O que foi? Conversa com esse neném lindo Conversa Olha que lindo que é aqui, gente Eu tava morrendo de saudade de vir aqui E ó Ai, que essa Bruna Protetor, 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 protetor Gente, posso falar uma coisa? Tô muito feliz Tava aqui trabalhando em casa do nada Aí chega um mimo, um presente da Labasca e da Flavinha Gente, vocês são incríveis Muito obrigado Pra você que também tá fazendo dieta assim como eu E pode tomar sorvete sem culpa E ó A versão light você encontra também no Rappi, tá bom? Pra você tomar o seu sorvete sem culpa Flavinha, Labasca, vocês são incríveis Muito obrigado Meu Deus Gente, já tô aqui com a maravilhosa Bruna Morrendo de saudade que eu tava desesperada Te clamando Clamando pela Bruna A gente vai fazer um laser Chama Acroma Que é permitido durante a amamentação Tanto é que ele não dói, nada Eu já tô aqui super tranquila Eu e o meu roxo com a Gabriela Ela já parece com a amamentação do rosto Fala, Bruna Super tranquilo, né? E é pra tirar melasma, né? Ele não remove, lógico A mancha em uma sessão A gente precisa fazer algumas Quem falou que não dói, gente? Nossa, menina Uhum Ó que isso Uhum Pronto Vocês viram? Eu sou um pouco sensível pra dor Eu falei, quem falou que não dói, gente? Tipo, cacete de agulha Mas é porque eu sou um pouco mais sensível A doutora falou que o fato de não dormir direito à noite De estar amamentando Vai deixando a gente mais sensível Mas é bem tranquilo E esse laser é mara E eu não acredito que eu tinha marcado a Bruna errada Minha dermatologista é a doutora Bruna Rezende Vou deixar aqui pra vocês o arroba Silêncio no tribunal Olha aqui Faz silêncio Vamos dormir um pouquinho Vamos O que você acha? Ó, achou Achou Eu falei pra vocês do laser que eu tava fazendo lá na Dermato E vocês lotaram de mensagens perguntando sobre as manchas Sobre meus tratamentos Eu queria conversar Gente, eu tô muito descabelada Esse Gabriel é o terreno Olha aqui A blusa, ó Sempre assim É... Manda as perguntas Vou deixar uma caixinha pra gente conversar sobre tratamentinhos de pele Sobre diquinhas Tudo que vocês querem saber, tá? Quem tem amiga tem tudo, né? E quem tem amiga que conhece os nossos gostos E a hora que a gente precisa dar uma adocicada na vida Nesse calor que tá aqui em São Paulo Pois é Aí tem mais que tudo, meu amor Olha só que delícia Que a Flavinha Viana preparou junto com a Labasque Eles prepararam essa surpresinha deliciosa aqui Pra eu poder contar pra vocês Que agora a Labasque está entregando no aplicativo da Rappi Sorvete diretamente da fábrica Então se você estiver com inveja Corre lá no aplicativo da Rappi Digita Labasque e pede o seu Porque esse aqui, ó Então se você estiver com inveja E aí 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 E aí, já acordou, amor? Ué? Que isso? O cara tirou a nós do jogo. Fala aí, Pedrito, quem é campeão? A gente, primeiro jogo, já é um título. Título, com gol, na final. Cadê o louco? Cadê o louco? Olha ele ali, ó. Olha o louco ali. A gente acabou de ser contratado pelo Inter, já fez o gol e já é campeão. É disso que eu tô falando, gente. É saber jogar. Uh! A gente acabou de ser contratado pelo Inter, já fez o gol e já é campeão. E aíığı que foi! A gente acabou de ser contratado pelo Inter, já fez o gol e já fez o gol e já foi por cima. Tchau! Tchau! Tio Marcelo, ele é o dono dos melhores omeletes aqui em casa, ele faz um muito gostoso É um ovo só? Eu quero Dá dessas comigo? Bom dia, bom dia, sua deusa, como é que você está? Espero que você esteja super bem Essa quinta-feira hoje, pelo menos aqui em São Paulo, tá muito linda Tô indo lá pra loja, a gente vai ter um provador com a Sabrina Viana Que é praticamente uma das embaixadoras da loja de tanto que vai lá gravar provador pra vocês Olha a manga, que coisa mais linda, super delicado Tem essa fitinha aqui no meio, que a gente consegue amarrar aqui atrás Ele é mais curtinho na frente, mais compridinho atrás Confesso que eu tava morrendo de saudade dos meus provadores aqui na Dri É uma loja que eu me identifico muito Olha essa peça aqui, coisa mais linda, minha cara Então eu amo fazer E aí, ó, começando com esse macaquinho vestido Duda Ele tem esse detalhe assim E olha que charme que fica atrás Coloquei o macaquinho vestido Duda na cor preta E aí, ele soltinho Vem com a fitinha e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Vou colocar a fitinha aqui na frente e amarrar Gente, esse aqui, certeza que vai pra casa comigo Eu que sou apaixonada em preto Ficou lindo, ó Eu coloquei a fitinha aqui e amarrei atrás Ele é um dois em um A gente consegue usar das duas formas Ele soltinho ou ele com lacinho Gente, a Drika simplesmente arrasou muito nessa jardineira jeans Olha que coisa mais linda Ela é cheia de detalhes Tem os botões aqui na frente O cintinho que vem em jeans também Vários rasgadinhos que deixou super estiloso Tem um bolso fake aqui E esse nozinho é super regulável Porque a gente consegue desmontar esse que tá aqui E colocar ele mais pra baixo Muito fofa Gente, a Drika arrasou demais Eu vou sair com metade do meu salário Viu, Drika? Porque eu vou ter que levar tudo Olha esse que coisa mais linda É o body surf Que também tem na versão cropped, tá? Meu Deus do céu Que coisa mais linda Super, super estiloso E a jaqueta max jeans Ela é mais compridinha Então ficou perfeita nesse look Olha o body de pertinho Ele tem aquele ferrinho embaixo Que dá uma super sustentação, sabe? Alcinha regulável E aí eu coloquei com esse shortinho jeans A coisa mais linda Rico em detalhes Cintinho jeans Botão rasgado Que deixa super... Vamos para o cropped baby E a calça vintage Eu tava doida pra uma calça dessa Ela é muito linda Vermelha com preto E aí o croppedzinho escrito baby E aí o croppedzinho escrito baby Vou mostrar pra vocês Que legal a calça vintage Ela é tamanho único Mas olha isso Estica muito, muito, muito Por causa do elástico que tem aqui E também tem elástico aqui embaixo Eu gosto muito Porque aí a gente consegue regular Pra deixar ela mais estilosa, sabe? Ou mais compridinha também Da maneira que a gente gosta mais Agora eu tô com a versão de kimono da Adrie Esse aqui é o kimono girassol Coloquei ele também com o cropped sofi E olha que coisa mais linda A gente consegue usar de duas formas, né? Compridinho Ou fazer uma amarração Que eu vou mostrar no próximo Olha que fofo ele amarradinho E kimono é o tipo de peça Que a gente tem que ter em casa Dá pra usar com tudo E aí esse conjuntinho ficou muito fofo Aí eu ainda coloquei com esse body Que eu tô apaixonada Ficou lindo demais Não posso deixar de mostrar pra vocês O macaquinho Hanna Cada vez mais a Adrie se supera no Hanna Olha esse animal print Que coisa mais linda Ele é a mesma coisa de sempre Tem diversas cores Diversas estampas Ele tem bojo Ele é mais curtinho à frente E mais compridinho atrás As costas abertas A gente amarra aqui no pescoço E é lindão E chegamos ao último look de hoje E é calça moon jeans Veio do 36 ao 44 Eu tô com a 36 Olha que coisa linda Ela é rasgada Super estilosa Estilo moon mesmo Sabe? Nem tão apertada Nem tão larguinha E aí Cropped de diviso colinho Que veio de todas as cores Que vocês podem imaginar Aqui na Adrie E dá pra gente usar com tudo Eu tô até sem sutiã Porque ele não é transparente Tá? Mas dá pra gente usar com sutiã também Acima pra cair direto no site E aproveitem o meu cupom Falem aqui na loja Que vocês tem 10% Agora que a gente acabou o provador Vamos pra melhor parte Que é a parte do cupom de desconto Vocês vão ter 10% de desconto Com o cupom Viana 10 minúsculo Vou deixar aqui na tela pra vocês Mas venham aqui na loja conhecer, tá? Também vou deixar um link de arrasta pra vocês Gente, saí da Adrie Vim pra casa rapidinho almoçar E já tô indo pro segundo compromisso do dia Que é passar uma tarde Com a minha dermatologista Bruna Eu tô fazendo isso Porque vocês sabem Que meu sonho é ser dermat E aí eu queria viver a experiência De uma tarde Acompanhando ela Em todos os procedimentos E tudo mais E aí como em março Começa o meu cursinho Eu não vou ter tempo de fazer isso Já programei isso pra agora E aí tô muito feliz Eu vou mostrando pra vocês Gente, eu que passei o cupom errado pra vocês Vocês estavam Ah, não tá entrando É porque na verdade Lá na Adrie É tudo maiúsculo, tá bom? Eu vou corrigir o cupom aqui E agora vai direitinho É Viana 10 maiúsculo Tinha um outro compromisso Muito especial hoje Eu vou mostrar pra vocês Já saí da Doutora Bruna Hoje foi incrível Eu assisti Botox Eu assisti Laser Muita coisa legal A Bru é uma inspiração enorme pra mim E a gente vai marcar um outro dia Pra eu ficar literalmente o dia inteiro Que eu tô tão feliz De estar aqui Nesse outro compromisso também Porque aqui A dona e proprietária de tudo É uma mulher que eu admiro muito Que é a Natália E eu tô aqui na Natália Beauty Vim retocar minha boca e minha sobrancelha Vou mostrar pra vocês tudo Mas dá uma paz Dá uma felicidade Esse teu fico manso Que me fez deixar A paz que Deus me trouxe É a paz que tu me dá Daqui a pouco vou mostrar os resultados pra vocês Olha quem tá aqui Ana, maravilhosa Ana, tô tão feliz Eu tô tão apaixonada por esse lugar Ela tá mais linda Eu tô, assim, encantada Ana, maravilhosa Maravilhosa A gente ama até você Aqui Oye, mami, estou buscando Uma chica Uma chica Uma chica Oye, mami, estou buscando